Por conta do aumento do número de casos de Covid-19 na cidade, impulsionados pela variante Ômicron, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto adotou novas medidas internas para combater a disseminação do vírus. Quem traz as informações para a gente é o Jorge Gimenez, diretor-geral da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Essas medidas já vêm sendo feitas, adotadas ao longo do tempo, entre elas a sanitização, no segundo semestre fizemos sanitização semanal, que agora estará sendo retomado e, além disso, outras medidas como o de acesso das pessoas, do público, dentro do padrão de restrição que o Plano São Paulo nos estabelecia, e sempre com uma preocupação maior por causa das características do local onde se acomoda o público para acompanhar as sessões. Mas, dentro das medidas cabíveis, a gente sempre tem feito o melhor para poder permitir sempre o fluxo de público, uma vez que aqui é a Casa do Povo e existe essa preocupação de sempre que possível deixar aberto a população. Só que agora temos algumas outras medidas restritivas um pouco mais severas, por conta da necessidade das mudanças, dos agravos que temos tido com essa nova variante. Não teremos, nas próximas sessões, abertura à população. As reuniões, as sessões serão realizadas, tanto as audiências públicas, quando houver a necessidade, como as próprias sessões, agora a partir do dia 25, que iniciamos as sessões deste ano, terá a participação híbrida dos parlamentares, teremos alguns presenciais e outros remotamente, através do Zoom. Por enquanto, não sei afirmar se será aberto a transmissão ao Zoom de forma livre para a população poder assistir, porque é uma questão técnica que está sendo vista pela nossa TI, mas, por enquanto, existirá a possibilidade de, de alguma forma, ser gravado, porque a TV Câmara estará, como sempre, presente, prestigiando o trabalho da Casa, com os nossos excelentes profissionais e, com isso, poder ser transmitido pela TV, pelos canais competentes. Além dessa restrição, o acesso do público aos gabinetes, os vereadores, será permitido, só que, para evitar aglomerações, nós teremos a participação de um município, de cada vez, adentrando ao gabinete do vereador que ele for querer consultar. Havendo mais, a necessidade de mais do que um, vai precisar ser feita uma reserva tecnicamente, com antecedência, para a gente poder permitir o acesso a um ambiente mais amplo e, com isso, poder reunir com o distanciamento mais do que um visitante, um munícipe. Além disso, as sessões, as solenidades, atos solenes, estão suspensas momentaneamente. O prazo ainda não está definido, porque vai ser de acordo com o transcorrer da evolução dessa onda, que nós estamos vivendo nesse momento, mas nós estamos torcendo para que seja rápida e que possamos voltar mais rapidamente à normalidade. Lembrando que as sessões acontecem todas as terças-feiras, a partir das nove da manhã e também às duas da tarde. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET e 28.2, sinal aberto e digital. Você também pode acompanhar as sessões pelo YouTube da TV Câmara. Basta procurar TV Câmara São José do Rio Preto ou então pelo site da Câmara no www.riopreto.sp.leg.br Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo.